Ai, caralho! Nossa, feito pra você isso aqui. Bom, bem-vindo a mais um conteúdo aqui da Casa dos Bichos. Hoje nós temos uma operação de guerra, porque nós vamos mudar quatro cachorros que estão aqui, mais um que está lá, que é o Faísca, que eles vão para esse terreno nosso do fundo, que tem uma casa e a gente precisa de guarda, atenção e, por incrível que pareça, aquelas coisas que a gente desenvolveu dois cachorros bons de guarda aqui. Um é o Caio, que está ali com o hélio, e outro é o Pula Pula, que é esse bastardinho aqui. Os dois estão com o hélio. Esses dois caras acabam fazendo bastante latido e tal, e tem uns vagabundos que andaram entrando ali, e eles, se entrar a próxima vez, os cachorros vão pegar eles, para deixar de ser boas. E nós vamos levar o mais terrível de todos também, que é o Fox Paulistinha. Se liga. Qual que vai aqui? As maiores? E para o... O Faísca tem três lá. Uma, duas, três... Não, aí vai ficar dois pastores, vai ficar duas casinhas aqui. Tá, então a gente pode tirar ela, né? Fica só uma grande aqui, só uma grande, o resto pode ir. Aliás, uma grande e duas pequenas. Uma grande e duas pequenas. Manda essa para lá. O Paulistinha pode ficar... Aqui, o Paulistinha fica essa. Não, leva essa, leva essa. Leva essa. Essa é para o Paulistinha. Essa aqui, Capitato Verde. Vai para o Paulistinha. Essa fica. São duas que ficam para os pequenos. Aqui já tem gente, ó. Hã? Aqui já tem gente. É, boa. Então, eu tô pensando se essa vai precisar... Essa é para o Faísca que é bom, né? Aqui, ó. Foram cinco casinhas, já? Vamos contar lá. Tem que pegar ainda o... Faísca. O faísca. Pega o pé do faísca lá, eu levo ele. Dá, isso. O faísca aí tá aqui, né? Tá aqui em cima em casa. Aí eu tenho um pé de vinho, né? Tá. Não tá batendo. Ele sabe que vai embora. Dá pra lá, rádio, não. Igual que eu não acolhe, né? Oh, turma boa! É a turma dos vagabundos! Vagabundinhos legais! Adoro essa turma. Por que a gente tá fazendo isso tudo? Porque esse cara vive nesse terreno nosso aqui, anexado. E já entraram duas vezes na casa dele. Não vai entrar mais não, viu? Ó, deixa eu falar uma coisa. Esse cara é bom e esse cara aqui é muito bom, viu? Esse é bom aqui, mas o cabo... Pular, é. O Juninho leva depois uma bacia de água. Todos adotados. A turma dos adotados. Vamos ganhar um terrenão agora, hein? Tem sabote, velho. Esse eu tenho um terrenão de dar de costas pro meu, né? Uhum. Vamos soltar? As coleiras vão tirar. Essas coleiras vai tirar. Só fica... Só vou deixar essa aqui, né? Essa fica nele, né? Essa fica nele, né? Agora ficou mais soz, né? Ficou mais alegre. Ficou alegre, ficou? Aí, né? Aí. É, vendo? Tá animado? É, pessoal. Aquela do mato vivia no... Você cegou, né? Seu porcaria. Pronto, vai. É, agora a pressão vai ser em cima do Faísca, porque é um cara novo. E aí? Já deu? Bora viajar? E, Júlio, agora quero te trazer pra esse lugar aqui. Pantanal Sul. Três dias comigo neste hotel. Passo do Lontra Park Hotel. Lugar que eu venho desde que era criança. Há mais de 40 anos atrás. E eu acho que é um momento ideal que a gente tem que se reconectar ao planeta. Bora viajar. Não tem coisa melhor do que gastar o seu tempo viajando e conhecendo o seu planeta. Em julho, Expedição Pantanal. Ai, p******. Nossa. Fio boa também. Nossa, feito pra você isso aqui. Nossa. Oi? Você que sabe. Alisa, leva lá uma lá. Depois é justo. Depois é bom cortar o barranco, deixar elas ratinhas. Depois é. Faísca, vem. Quem faísca? Um, dois, três, quatro, três, quatro, só mais um que fica aí. Tadinho. Ele tá com medinho. É pra você ficar e respeitar ele, viu? Se não, deixa eu ver essas bolas aqui. Vou tirar essas bolas aqui de você, entendeu? Aliás, por que esse cachorro tem bolas? Não foi castrado? Não, nem dois, dois. Tinha um. Ah, não. Nós vamos fazer uma sessão de castração já. Quantos são aqui? Um. Esse aqui também? Esse aqui eu não sei. Não, nem não. Hã? Tem uns três. Três? Ele, o Caio e o Cula Pula. O Caio também? É, o Caio. Ah, nós vamos fazer uma sessão de castração aqui bonita. Olha lá os outros do Caio ali, ó. Já castrou? Todo inteiro. Hã? Aí a gente tem, pô. Olha lá. Não tem nenhuma fêmea. É tudo menino aqui, né? É, por causa. É, tudo é dele. Sabe por que demorou pra castrar isso aqui? Vamos castrar todos. Isso vai ficar pra outro conteúdo. Castração em massa dos adotados. Isso aí vai dar cachorro bom, viu, pra você. Isso aí vai. Mas agora com companhia, ele não vai ficar tão... Ele vai relaxar mais. Ele vai relaxar. Eu venho aqui te visitar. Tá aqui do lado. Você vai ficar te vendo, sentir o cheiro. É isso aí. E... Se as mudanças são necessárias todas, nós estamos fazendo uma série de acomodações aqui na Casa dos Bichos pra que a gente possa realizar o nosso plano, né? E lá, aquela área, ela vai voltar a ser uma área onde vai ter cavalo, vai ter vaca. Sabia disso? Mini vaca que tá cheio nas mini vaca? Sabia não, negão? Não. Se prepare. É isso aí. Então, acompanhe, se inscreva, dê o joia, entendeu? Compartilhe. E terça e quinta tem vídeo aqui no nosso canal da Casa. Segunda e quarta e sexta, lá no canal do Richard. Tá? Vídeos diferentes, né? Temáticas diferentes. Mas sempre fico com muito coração pra vocês, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.